Olá, mulheres! Aqui é a Elciane, do grupo Mães Intercessoras e Mulheres de Fé. Hoje eu vou falar dessa grande mulher que se chamava Esther. Esther, seu nome significa estrela, e este foi o nome persa que Esther recebeu na sua adolescência quando foi levada ao palácio. Este foi o nome que a tornou conhecida, mas seu nome hebraico que ela recebeu no seu nascimento era Adassa, que significa murta. Sua família foi levada para o cativeiro e escolheu permanecer em Susã. Foi criada na Pérsia por seu primo Mordecai, já que havia ficado órfã. Provavelmente, Esther foi levada ao palácio na idade de 13 ou 14 anos, quando o rei Assuero destituiu sua rainha Vasti do trono. Foi por este motivo que mais tarde Esther se tornou rainha da Pérsia ao lado de Assuero. Esther foi escolhida dentre tantas virgens levadas ao palácio para se tornar a esposa do rei. Um tempo depois, um decreto que aniquilaria o povo judeu do reino fez com que Esther se levantasse como uma mulher intercessora pelo seu povo em oração e também diante do rei. Mas como questionar ou intervir em um assunto político, que não fazia parte da rotina dela como rainha? Corajosamente, Esther formulou um plano, cuja implementação poderia levá-la à morte. Seguindo os costumes do Antigo Oriente Próximo, Esther agiu com paciência e convidou o rei Iaman, o inimigo do seu povo, para dois banquetes, onde revelou sua origem e o seu pedido, e em favor do seu povo. Esther fez a vontade do Senhor usando sua beleza, inteligência e sua atitude de respeito com seu marido, combinadas com sua fé admirável e destemida. O que Esther deixa de lição para as mulheres é que a fé, a oração e a atitude em direção a um plano de ação são os caminhos corretos para a solução de conflitos. Jesus, vocês vão me achar e orar a mim, e eu responderei. Jeremias 29, 12 Deus, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós louvamos o Teu santo nome, nós Te engrandecemos, toda honra e toda glória nós damos a Ti, Jesus. Deus, e nesse momento, Paisinho amado, eu me coloco aqui, Deus, diante de Ti, nos Teus pés, Deus, para pedir a Ti, Jesus, um encorajamento, Deus, sobrenatural sobre as nossas vidas como mulheres, como mães, como esposas. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser sábias, ó Deus, como Esther. Nós queremos ter estratégias, Deus, que o Senhor nos dê, Deus, essas estratégias. Deus, Deus, que o Senhor nos capacite, Deus, a prosseguir, Deus, na nossa fé. Deus, nós queremos ser renovadas na nossa esperança. Deus, para que as coisas aconteçam, Deus, através do Senhor. Deus, nas vidas das nossas famílias. Deus, em nome de Jesus, Deus, nos faça mesmo, Deus, mulheres, ó Deus, encorajadas e encorajadoras, Pai. Nos faça, Deus, mulheres, ó Deus, que tenham estratégias, ó Deus, de como agir, Deus, nas decisões, nas dificuldades, ó Pai. Deus, nós queremos, ó Deus, ser usadas pelo Senhor. Deus, nos faça todos os dias, ó Deus, como Esther, Paizinho. Nos faça todos os dias mulheres corajosas, mulheres, ó Deus, que estão dispostas mesmo, Deus, a lutar pela sua casa, pela sua família. Deus, pela sua igreja. Deus, em nome de Jesus, nos faça todos os dias, ó Deus, mulheres corajosas, ó Pai. Assim, Deus, eu oro a Ti, Deus, e agradeço pela oportunidade, Paizinho, de falar contigo. Deus, é a oportunidade, Deus, de estar aqui, Senhor, orando com essas mulheres, ó Pai. Muito obrigada, Jesus. Amém. 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 Amém.